E de você não quero nem nem imaginar Nada, 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 nada E de você não quero nem nem imaginar Nada, 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 nada Olha que você me pisou Nós fiz a imitouca de Foi assim, não Serioso Com a próxima bola Vou sentir estornado Agora eu tô no mar Bem lembro de tudo Olha na sua luz Era nunca teve forte Ontem mesmo assim Era pra nós Que na sua hora Tá rolando Eu lembro pra esquecer Se fosse pra lembrar E de você não quero nem imaginar Nada, 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 nada E de você não quero nem nem imaginar Nada, 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 nada Meu medo vai esquecer Se fosse pra lembrar E de você não quero nem nem imaginar Nada, 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 nada E de você não quero nem nem imaginar Nada, 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 nada Olha só pra mim E aí